Eu converso agora com a reporte Janda Nayara e o assunto é a prisão de quatro pessoas com 100 quilos de maconha na região noroeste de Goiânia. Janda, boa tarde para você. Como é que a polícia chegou até essas pessoas? Boa tarde, Vichelle. Boa tarde para você que acompanha a TBC. Então, a polícia chegou a essa quadrilha durante uma operação de combate a roubo de cargas. As equipes da Polícia Civil, da DECAR, Delegacia Estadual de Repressão, a furtos e roubos de cargas e também da Polícia Militar, ou seja, uma operação conjunta. Essa abordagem aconteceu na região noroeste, durante a abordagem de dois veículos suspeitos de participar de roubos de cargas. Foram presas quatro pessoas e apreendidos dois veículos, além desses 100 quilos de maconha. Os abordados, todos tinham passagens pela polícia e estavam com documentos falsos. Inclusive, um deles tinha rompido a tornozeleira eletrônica. A droga estava na residência de um dos suspeitos. Eles foram presos e autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e também uso de documento falso. Eu volto com você, Vichelle. Tá certo, Janda. Obrigada pelas informações.